Fala galera, dessa vez mais um vídeo aqui no canal, mas dessa vez é de Ronaldinho Gaúcho e Neymar Júnior fazendo a comparação entre os dois aí, quem jogou mais, quem jogou menos ou só, nem comparação, mas só de mostrar aí os lances mais lindos dos dois e galera, antes de começar o vídeo, vocês estão vendo aqui ao fundo Eligassu o que é Eligassu, mano? E por que tá nesse vídeo? cara, Eligassu é uma liga patrocinada pelo Ronaldinho Gaúcho que, isso mesmo, liga de Pro Evolution Soccer e também vai ter aí de FIFA, mas o foco é no PES tanto é que o Ronaldinho agora está presente no Pro Evolution Soccer com dribles e player ID, tudo dele como uma lenda, né velho? e agora além disso ele tá na capa do Pro Evolution Soccer Ronaldinho Gaúcho, além de ser um mito dentro do campo, na vida real também é no Pro Evolution Soccer e agora está com essa liga super fantástica então o link vai estar na descrição ali do canal da Eligassu com jogos de campeonatos virtuais que vocês podem acompanhar com nomes como Gui Fera, Etorito, Henriquinho, Felipe Mestre, Alemão e entre outros grandes jogadores de Pro Evolution Soccer então se inscrevam lá, sigam também no Instagram deles que vocês não vão se arrepender Ronaldinho Gaúcho é fera e aqui tá vindo com tudo agora de volta para o futebol virtual no Pro Evolution Soccer mas então sem mais delongas vamos ver esse vídeo vamos comparar, vamos ver, vamos assistir, vamos analisar e vamos ver esses dois magos da bola aí jogando claro que Ronaldinho Gaúcho não joga mais mas a gente tem as imagens do que ele já fez e agora também com as imagens do Neymar então vamos embora galera, para assistir eita, nós mano, Ronaldinho era de outro mundo, né velho cara, sabe o que parece vendo o Ronaldinho jogar parece que os caras, parece que ele tinha combinado com os caras, tá ligado porque os caras caiu muito, né o Mauro Neymar também brincou legal no Barça, né velho ali ó cara, esse drible dele é sensacional tem no Pro Evolution Soccer, inclusive aquele drible dele só botar o aranótico de direito para a esquerda e de esquerda para a direita o Ronaldinho, cara corta para um lado, corta para o outro eita olha isso nossa, velho, dois cru nossa meu Deus cara, o Neymar era não ele é liso, né velho ele só tem que voltar a jogar essa bola aí o Ronaldinho aí, ó meu Deus olha ali, cara velho não o Ronaldinho é sem dúvida nenhuma um dos caras um dos melhores tribuladores do mundo se não for o melhor, né velho olha o Neymar ali no freestyle tá, ele dançou aí com o Daniel Alves também beleza olha o Ronaldinho que isso, cara meu Deus nossa, dominou já cortando eita nossa, caiu e levantou o chapeuzinho do Neymar também era louco mas o do do Ronaldinho olha isso, meu amigo o do Ronaldinho era ah além dele fazer vários várias vezes os caras caíam e ele fazia numa simetria assim, ó o que é isso, velho Neymar Jr. limpando a galera cara, ele chama ele de Caicai mas ele era mais no Santos do Caicai porque depois, velho no Barcelona até que ele ficou os caras tentando derrubar ele não conseguiam muito, né olha isso, velho os toquezinhos parecidos aí do Ronaldinho do do Neymar ali dando um toquezinho olha ali o elástico vai então, meu filho nossa, ele deu elástico ali também, velho que isso, Neymar, velho cruzes chapeuzinho de peito ô, Neymar caralho, meu brabo fez aqui ainda Neymar brabíssimo ali vai, Neymar vai, Neymar vai pro outro cara ali seguindo ele olha isso o Ronaldinho dando aquela sambada meu amigo opa ai só o chapéu bolado parece que era colada a bola nos pés do Ronaldinho, cara porque é incrível cara, o Neymar foi muito liso também no Barça, né cara tem que voltar, velho acho que ele vai estar muito bem aí o Ronaldinho aqui, ó parei, olhava pro lado pro outro tava um tapa azar é, Neymar dá resenha aí, os dois sambando, velho cara, o Neymar eu acho que ele pegou alguma referência do Ronaldinho, né cara, porque não é possível os dois fazer a sambadinha, hein pá da hora demais, mano não cara, quero que vocês deixem nos comentários quem vocês acham que dribla que joga melhor se foi o Ronaldinho ou se é o Neymar mas claro, né, velho sem nenhuma briga nem nada porque os dois são grandes jogadores do futebol brasileiro porém eu, minha opinião minha opinião de vocês fazer a diferença diferente Ronaldinho Gaúcho pra mim foi o melhor jogador que eu já vi jogar mas o Neymar também jogou muito, cara tá jogando muito ainda mas ele tem que melhorar agora vindo de lesão tudo mais então acredito também que ele vai mudar de time esperamos que venha para o Barcelona que o Barcelona ele vai ter uma brilhante carreira eu tenho certeza disso então deixem aí o gostei e o gostei nesse vídeo pra fortalecer não se esqueçam aí de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo e nos vemos até o próximo vídeo e não se esqueçam também de passar lá no link da descrição que é o canal da Eliga Su a Liga Oficial licenciada pelo Ronaldinho Gaúcho então vamos que vamos forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau